Cara, olha que animal no interior desse carro. E olha o nosso parceiro lá na frente. Que animal, cara. Pô, V8, Biturbo, isso aqui é um monstro. Fala, galera. Eu sou o Floripão Case aqui. Hoje eu estou mais uma vez aqui na Diamond, porque hoje é um dia super especial. A gente vai entregar um monstro para o cliente e vai voltar com outros dois monstros. Só para vocês terem uma ideia, o monstro que a gente vai levar é um V10. Então se prepara que o dia hoje promete. O carro que a gente vai entregar é esse aqui. Audi R8 V10 Spyder. Ou seja, a gente está falando de um V10 aspirado, 525 cavalos. E cara, olha que animal essa configuração. O R8 dessa geração na versão conversível fica pornografia pura. Esse carro aqui já recebeu vários serviços aqui na Diamond, como detalhamento completo, aplicação de proteção frontal e personalização das rodas. Se vocês observarem, a cor das rodas é bem semelhante com a cor desse detalhe aqui em aço escovado. Eu curto bastante o visual desse carro. Mas hoje ele veio para cá para fazer duas coisas. A primeira é a aplicação de PPF no para-choque traseiro e para instalar esse aerofólio do GT. Olha isso. Olha só que animal que ficou. Esse aerofólio aqui é da versão GT do R8, que foi uma edição especial de 2012, com pouquíssimas unidades, mas que para mim era um dos visuais mais legais desse carro. Então, agora para mim o carro está completo, com as rodinhas claras, com detalhamento. E agora com esse aerofólio do GT, que visual animal. Combina demais com o Spyder, esse aerofólio. Dá uma olhada nos detalhes, cara. Olha a qualidade do trabalho da Diamond. Cara, ficou muito legal esse visual. Olha isso. Curti para caramba. Acho que combina demais com o R8, esse aerofólio. Olha aqui da frente. Sério, era o que faltava nesse carro. A única coisa que... A traseira era legal, mas só quando levantava aqui, o aerofóliozinho, ficava um visual mais agressivo. Mas agora com esse aerofóliozinho de carbono, ficou muito massa. Se a gente olhar os R8s mais modernos, todos eles vêm com o aerofólio em carbono. E combinou bastante também com o difusor e com as ponteirinhas da Akrapovic. A gente já vai escutar o rumo desse carro, porque a gente vai levar ele rodando lá para encontrar o dono. Só dou uma olhadinha rápida no interior. Olha só. Também cheio de fibra de carbono, como deve ser no esportivo, na soleira, nas portas, nesse detalhe aqui do cockpit. Olha que legal, cara. Autos local para citar. Eu vou conversar para vocês, se vocês têm percebido nos vídeos, que eu estou me apaixonando cada vez mais pelos R8s. Eu sempre achei que o meu primeiro esportivo ia ser um 911, mas acho que eu estou mudando de ideia. Quanto mais eu convivo com esses carros, mais eu me apaixono por eles. Então, sem mais delongas, bora andar com o carro, levar para o dono, conhecer a garagem dele e voltar com duas outras máquinas. Vai comigo. A gente tem um B10 aqui, os outros dois carros têm outro tipo de motor. Sério, vocês vão gostar dos dois carros que a gente vai trazer. Segura aí. A gente tem um B10 aqui. A gente tem um B10 aqui. Olha aí, galera. R8 V10 voltando para a garagem dele. E agora a gente vai levar os outros dois brinquedos lá para a Diamond para a lavação. Mais sério. E a 3 AMG. E olha aqui. Um Porsche 911, carreira 992. E, cara, essa configuração, para mim, é uma das mais bonitas do Brasil. Dá uma olhada nisso, cara. Com os Porsche Package, baixinho, interior vermelho. vermelho. Que baita carro. Pode deixar que chegando lá na Diamond, a gente vai ver ele em detalhes. Por hora, dá uma olhada que legal esse trio aqui. Que baita garagem, cara. Muito massa. É ou não é? Uma garagem dos sonhos. Seis cilindros, V10 e um V8 aqui. tá faltando um V12. Mas diz que logo, logo vem. Cara, olha que animal. No interior desse carro. E olha o nosso parceiro lá na frente. Que animal, cara. Pô, V8, um biturbo. Isso aqui é um monstro, cara. Andando bem na boa. Já dá pra ver que isso aqui anda pra caramba. Galera, chegamos junto com a chuva aqui na Diamond, como eu falei. Mas, quando eu parei o carro aqui pra filmar, eu fui obrigado a baixar a capotina. Porque, sem sombra de dúvidas, esse aqui é o melhor visual dele. Dá uma olhada que lindo que esse carro fica com a capota baixada. Aqui a gente tá falando de um V8 biturbo 525 cavalos. E quem vê ele assim, rodando pela rua branquinho, só com os detalhezinhos pretos, não deve imaginar que esse carro anda o que anda. E anda pra caramba. Sério. Eu dei umas duas pisadinhas ali, bem de leve, porque como a gente falou, o carro é de cliente. E já deu pra ver que é um monstro. O carro sai distracionando de segunda, de terceira e vai pegar a tração só lá pra frente, cara. Mas quando pega, o carro voa. Ele engole o 911. Sério. Mas também são mais de 125 cavalos a mais, né? E é muito legal que realmente ele tem a cara de ser um conversível em dois lugares. Mercedes. Que a gente fica com a SL500 na cabeça. Aquele carro que o tiozão cheio da grana que quer um carro pra se aparecer pras novinhas, né? Mas não é o caso, cara. Com o toquezinho que esse carro tem da AMG, isso vira um monstro. Olha que legal. Essa personalização foi feita pela Diamond do Aerofólio. Ficou muito legal com o exterior branco. As rodas desse carro eu gosto pra caramba. Acho que um dos designs mais clássicos da Mercedes. Ainda mais com o detalhezinho da AMG aqui. Dá uma olhadinha no interior. Olha o tamanho do capô, galera. Olha o tamanho desse capô. Que coisa gigante. Dá uma olhadinha no interior. Pera aí. Isso é o interior Mercedes. Interior Mercedes com aqueles toques esportivos que a AMG coloca. Como, por exemplo, a fibra de carbono, aqui a soleira, o tapetinho, o AMGzinho aqui na frente. Mas ainda assim é um carro super luxuoso o que a gente espera de uma Mercedes. Olha esses bancos, cara. Que coisa. Eu não tenho ideia do conforto que é isso aqui. Eles são tão confortáveis quanto eles parecem. Deixa eu sentar aqui pra mostrar um pouquinho mais pra vocês. Ah, que local. especial, cara. Fechar a porta. Tem nada como o interior Mercedes. Olha isso. A única coisa realmente que data o carro aqui no interior é o multimídia, cara. Porque se não fosse isso, pelo nível de acabamento e pela qualidade, dava pra dizer que é um carro que saiu da concessionária ontem. Então vamos dar uma ligadinha nele aqui só pra escutar o V8. Aqui tem o Start Stop e a chave de presença. apertou o freio pressionou ligou o monstro. E o bicho ronca, tá? Ronca bem legal. Deixa eu só desligar o som aqui. O bicho ronca bem, bem legal. Agora, como última medida vamos subir a capotinha e trocar ele de lugar com o 911. Tá subindo. Olha só atrás de mim. Tá vindo lá a capota. Fechou. Baixou. Agora vai subir os vidros. Galera, agora eu parei a SL aqui do lado desse Panameira pra poder mostrar pra vocês esse monstro. Olha isso. Porsche 911 carreira geração 992. E eu arrisco dizer sem medo de errar que esse aqui é um doce se não o 992 mais bem configurado do Brasil. Começar pelo fato que ele teste com essa linha esportiva que deixa o carro bem baixo. O que tem coragem pra fazer porque ele fica bonito pra caramba no vídeo e na foto e pessoalmente mas pra andar é um pau duro, cara. Olhando aqui a traseira ele tem um pacote esporte design, né? Então tem esses para-choques mais agressivos que sobe a placa daqui de baixo aqui pro centro do para-choque adiciona esses cortes aqui na lateral. Ele também tirou a designação do modelo tirou o 911 carreira que normalmente fica escrito aqui. Olha que linda essa configuração, cara. Também tem a saia esporte design aqui na lateral e tem os para-choques esporte design na frente do carro que são esses para-choques que adicionam esse corte mais abrupto aqui na dianteira. A gente chegou junto com a chuva como eu falei mas o legal é que como esse carro tem cerâmico próprio olha só como é que fica a repelência. A água não gruda na pintura, né? Ela fica só sobre ela assim dessa forma. Olha que legal. só que é o que eles chamam de repelência que o produto tá. Cara, tô abismado como esse carro é bonito. Olhado no interior deixa eu abrir ele aqui. Exterior é GT Silver se eu não me engano ou Dolomite Silver teria que confirmar mas acho que é GT mas dá uma olhada nesse interior, cara. Interior todo vermelho uma configuração bem clássica da Porsche exterior prato com interior vermelho ele fez realmente todo o interior vermelho. Sério ficou demais essa configuração. A única coisa que eu mudaria é que eu colocaria o tete de vidro mas vamos sentar aqui pra dar uma olhada com mais calma no interior do carro. Esse aqui é a geração 992-911 a geração mais atual esse aqui é o interior mais atual então que a marca produz. O que a gente tem de destaque aqui deixa eu ligar o carro primeiro como todo o Porsche ele tem a chave de presença a chave do carro tá aqui olha só vermelhinho ele tem a chave mas ela é uma chave de presença então pode deixar ela guardadinha aqui no porta-copo e ele liga sempre na esquerda. Ele tem aqui um botãozinho não é um start-stop é um botãozinho que tem que girar porque é questão da tradição da marca né porque na época das corridas eles sempre deixavam a esquerda pro cara que entrasse na hora da troca do piloto ele entrou colocou a chave ligou e já saiu então deixa eu ligar o carro aqui e virar pode ver que quando ele liga o carro já se ajusta pra tua posição de dirigir já coloca claro que aqui não é a linha né é a do dono do carro mas ele já coloca o volante na posição certa já coloca o banco na posição que ele gosta porque quando desliga o carro ele coloca bem pra trás pra ser mais fácil de entrar e sair beleza? então aqui a gente tem a tela do multimídia o controle do câmbio o câmbio como vocês podem ver esse joystickzinho aqui que mexe pra frente e pra trás colocando as marchas aqui o controle da temperatura porta-copo aqui controle pra abrir e fechar o escape agora no caso está aberto o escape esportivo pra desligar e desligar o controle de tração pra controlar a rigidez da suspensão o multimídia aqui do carro sensível ao toque bem legal eles tem o Sport Chronos que aqui no Brasil virou meio que todos os carros tem meio que de série mas dá pra tirar se quiser mas eu adiciono o reloginho e adiciono aqui a seleção dos modos de condução do carro agora ele está no normal a gente pode deixar aqui no Sport que é como a gente gosta e cara é legal ver a evolução eu tenho mostrado pra vocês várias 911 de várias gerações é legal ver como todos eles tem a mesma identidade mas é uma evolução não uma revolução uma evolução de um carro pra outro legal demais essa máquina e aí galera o que vocês acharam do dia de hoje foi ou não foi animal gostei de R8V10 dirigiu uma SL63 e ainda vim atrás desse monstro maravilhoso sério esse carro tá bonito demais e se vocês gostaram desse vídeo já sabe né deixa o like se inscreve no canal compartilha com a raça como se não houvesse manhã e deixa um comentarzinho bacana e até a próxima e aí e aí